Foi enterrado hoje o corpo de Tainá, uma jovem de 24 anos. Ela era bonita, tinha o sonho de ser cantora, foi assassinada pelo companheiro, segundo a polícia, dentro do apartamento do casal. Os nossos repórteres contam. Ela tinha o sonho de ser cantora. Ela bonita, maravilhosa, cheia de alegria, cantava. Era alegria lá de casa. Mas vivia um relacionamento abusivo. Ela ficava entre a família e ele, só que ele ameaçava de morte, várias vezes. Não só ela, como todos nós da família. Ele não respeitava, ele é um monstro. Agressões. E quando era briga, eu já ouvia rapidinho. Eu já aprecia várias brigas dele. E o fim trágico de uma jovem de 24 anos, recém-completados. O corpo de Tainá foi enterrado no cemitério do Sabará. O que ele fez com a minha prima não se faz. Ele acabou com a vida dela. Ele quebrou o pescoço dela, ele estrangulou ela. Uma menina de 24 anos, gente. Tanta coisa pra viver. A mãe dela recebeu uma mensagem da ex-sogra de Tainá. Darlan havia confessado o crime. Ela só avisou a gente 11 e pouca da noite. Avisando que ele poderia ter feito alguma coisa, que ele fez uma besteira, né? Do momento do crime até a chegada da polícia, 12 horas se passaram. O local foi isolado e preservado para a retirada do corpo. A perícia analisou o cenário do crime. Ele vinha na nossa casa, a gente fazia churrasco, ele comia com nós, bebia e tudo. A gente está bem na frente do local onde tudo aconteceu. Tem uma janela aberta ali. É o local onde morava Tainá e o Darlan. É, Darlan. Os dois tinham um relacionamento já muito conturbado. Imagine você, a Andrea, que mora com o esposo dela, aqui embaixo. De repente, ela vê a Tainá naquele dia. A Tainá estava normal. E, de repente, ela com o esposo recebem uma mensagem da mãe de Tainá. A mãe de Tainá diz o seguinte. Olha, a mãe do Darlan mandou uma mensagem para mim falando que ele fez uma besteira com a Tainá. Ele fez uma besteira. Dá uma olhada para ver se está tudo bem. Nesse momento, então, o vizinho que mora aqui embaixo sobe as escadas e vai até o andar de cima. Lá, ele encontra a Tainá já sem vida. O vizinho desce aqui pelas escadas, começa a procurar por todos os lados, por onde está o Darlan. Mas ele também já não se encontrava mais no local. A família chegou a vir para cá. A irmã, inclusive, não teve coragem de entrar aqui. Chamou uma amiga para que pudesse entrar no quarto da Tainá e constatar o que a família disse que acreditava que um dia iria acontecer. Tainá estava morta. Provavelmente, essa morte, a morte dela tem sido acusunada porque ela já queria sair do relacionamento. A mala dela estava pronta. Então, acredito que ele entendeu que ia acabar mesmo. E ela ia sair fora. E ele acabou tirando a vida dela. A gente está entrando agora no local onde o casal vivia e no local onde é a cena desse crime. Esse daqui é o quarto da Tainá. Repare no detalhe aqui das roupas, porque naquela briga, naquela discussão que os dois tiveram, a última discussão, ele rasgou todas as roupas da Tainá. Rasgava tudo que ele via pela frente. Tanto é que a família disse que não tinha roupas para utilizar na Tainá enquanto ela estava sendo velada. Você vê ali no detalhe do armário, armário completamente quebrado. E você vê que a Tainá já estava pronta para ir embora daqui. Ela tinha tomado uma decisão na vida dela. Aqui tem uma mala pronta e foi por isso que ele rasgou todas as roupas. Ela tinha tirado tudo do armário. Ele, de repente, é o que a família supõe, chega aqui na casa, encontra essa mala, abre e começa a rasgar todas as roupas da Tainá. Ela também tinha uma pastinha com todos os documentos, estava se preparando para fugir daqui. Ela já não aguentava mais as ameaças que o então companheiro fazia. Você vê que ele jogou muita coisa no chão, quebrou até o celular dela. Tem vários, inclusive, aqui, celulares, porque ela comprava, ele quebrava. Já fazia cinco anos que ela era agredida, brutalmente agredida por ele. A família sabia disso. Ela tinha medida protetiva, mas ele sempre vinha com uma desculpa, dizendo que iria mudar. Ela não acreditava que aquilo pudesse acontecer, mas aconteceu. Você vê que ele quebrou aqui todas as portas dos armários. Imagine a violência com que ele partiu para cima dela. E como um psicopata, sempre oscilando dentro da sua personalidade, aqui, te adoro, te amo. Tem várias mensagens aqui, escritas nesse armário, mesmo armário que ele quebrou. Armário de onde ela tirou as roupas para colocar em uma mala e tentar fugir daqui. Só que não deu tempo. Quando ele viu a mala pronta, ele matou a Tainá e deixou o corpo em cima da cama. Pescoço e peitoral manchado, todo cheio de roxo, pescoço virado e saindo saliva pela boca. Ali, a gente identificou assim, meio que já era, ela já não tinha vida mais. Aí desabou todo mundo. Começou a chegar os PMs e aí, consequentemente, perícia, enfim, SAMU. E aí, a gente constatou ali que ela já não tinha mais vida. Darlan e Tainá estavam juntos há cinco anos. E, segundo a família, ela sempre esteve cega de amor. Apaixonada, apanhava, tentava esconder da família e sofria um relacionamento extremamente tóxico e abusivo. Aparentemente, nos últimos tempos, ele estava mostrando para nós que ele tinha mudado. Que ele não estava batendo mais nela, mas ela estava escondendo tudo. Ela estava escondendo tudo. Tudo estava acontecendo. Não foi uma vez, né? Foi várias vezes. Ela via toda machucada, toda. Talvez Darlan até já soubesse o que iria acontecer com ele aqui na delegacia e também perante a justiça. Ele decidiu se entregar 12 horas depois de cometer o crime. Mas ele já sabia que estava sendo procurado por outros crimes que já havia cometido. Ele falou que eles tinham discutido e ele deu um soco na vítima e ela teria caído e aí morrido. Não teria tido a intenção de matá-la, né? Mas dessa briga, é o que a autoridade policial acaba entendendo, né? É que ele assumiu o risco de matá-la, né? Ele também alegou que essa discussão ocorreu justificando, né? Em virtude da briga dela ter pegado uma faca para ele, mas não foi nada disso, foi apurado. Tainá já tinha uma medida protetiva contra Darlan, mas a família contou que ela mesma descumpriu a medida ao ficar ao lado do companheiro depois dele ter se envolvido em uma briga. Ele tomou tiro, ele já foi alvejado várias vezes de tentativa de assassinato, para você ver que ele não era uma boa pessoa. Não precisava daquilo. Ela estava vivendo aquilo para poder ele ter um lugar para viver. Ela tentou várias vezes sair da vida dele, ela foi embora para outro lugar, mas ele ameaçava, se ela não voltasse, ele ia matar a família dela. Adriano, vai mostrando aí o tanto de boletim de ocorrência que o Darlan estava envolvido nos últimos três anos. A polícia fez essa pesquisa e descobriu diversos crimes nos quais ele estava incluído. Incluído, inclusive, como um criminoso que representava perigo para a sociedade, né, doutor? É, nessa análise foi feito flagrante porque ele se apresentou, mas é um cuidado que nós temos de analisar toda a vida, as circunstâncias, para verificar se tem algum envolvimento em alguma investigação nossa. E nessa pesquisa, nós conseguimos verificar que ele estaria envolvido como vítima em tentativas de homicídio, mas em situações com pessoas já em investigação, dando a entender uma vida em meio a práticas criminosas, né, em princípio. Super alegre, a menina, você só vê ela cantando, sorrindo, tinha uma voz maravilhosa, o sonho dela era virar ser cantora, que ela realmente cantava muito bem, mas ele não deixava, ele não deixava ela respirar. Ele vai pagar em vida, eu tenho certeza que nunca mais, nunca mais na vida dele ele vai dormir. Nossa gente, mas é difícil entender a cabeça desse pessoal. A menina tinha o sonho de ser cantora, é o ofício dela, um talento, um dom natural dessa moça. Quem gosta de cantar, quem tem esse talento, essa veia artística, quer se apresentar para as pessoas, quer ser aplaudida principalmente pelo seu companheiro. Só que não, Percival de Souza, dá as imagens da moça cantando, cantava super bem, só que o homem queria essa moça, Perci, só para ele. Ele não admitia que ela subisse ao palco para se apresentar, achava que era para se exibir para outros homens, isso daí tem que investigar direito, colocar nas mãos de um médico e ver se tem algum tipo de problema psiquiátrico, Percival. Pois é, esse desejo de exclusividade, essa tentação de ser proprietária da mulher, jamais pode acontecer. E às vezes se alega até um problema psiquiátrico, como você disse, mas também há os casos absolutamente planejados, conscientes. Mas o autor, no caso, o parceiro da mulher que queria ser cantora, ele pode alegar isso, mas foi tudo intencional. Agora, Bati, a escolha do parceiro, a mulher ou o homem tem que escolher muito bem de quem vai ser parceiro ou parceira. Tem que ter afinidade, tem que ter respeito, tem que ter reciprocidade. Como que você vai ter ciúmes de uma mulher que sonha ser cantora? Ela vai estar no palco, vai ter a galera lá, vai ter os ouvintes das músicas, vai se aplaudir, ela vai ter ciúmes disso. Como você disse, Bati, devia alegrar-se com o sucesso dela. Exatamente, tinha que vibrar, tinha que torcer pelo sucesso da companheira.